Vem! Vem, Bianca! Olha, chega e tá peidando! Vem, Nenê! Vem, Nenê! Ela tá ali expulso! Vem, Nenê! Vem, Nenê! É ligeiro! Vem! 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 Tá seguindo! Tá seguindo! Segura! Vem! Vem pega ziquem maquele ziquem maquele Vem pega ziquem maquele ziquem maquele Vem prende! Vem pega ziquem maquele ziquem maquele Yeah! Tata tata! J家!